Programa Quarta Dimensão, Ética e Educação para um Novo Milênio. Sobre o desenvolvimento de virtudes, sobre a necessidade de domínio da nossa própria violência, sobre a necessidade de apararmos as arestas da nossa violência. Nunca foi tão necessário abdicar da violência para que possamos encontrar um nível de paz consciente. Refiro-me não ao nível de paz que a sociedade propicia, que é uma estabilidade temporária e transitória. Refiro-me a erradicar a violência de dentro de nós mesmos, porque é onde ela cresce, é onde ela tem suas raízes. E a violência acaba extrapolando nossa própria individualidade, chegando até o plano físico e transtornando a sociedade. Tudo o que nós vemos na sociedade é reflexo do nosso íntimo. Tudo de bom que nós vemos na sociedade é reflexo dos nossos pensamentos. Tudo o que nós vemos de destratável na sociedade é reflexo da nossa escuridão interior. Pessoas dotadas de felicidade e amor são aquelas que não chegam a perder sua relação com a terra, com o sol, a lua, o vento, a alegria, o prazer de viver. A relação com os animais, que se apresenta sempre como uma coisa muito amorosa, muito profunda e sensível, revela uma ligação que nós temos que deve permanecer para sempre. Porque embora os chamemos de animais e seres inferiores, eles têm muito a nos ensinar. Mas a paz interior é uma via de acesso, é um caminho que eu tenho me referido sempre aqui como um jardim cósmico. Um lugar onde você pode ter acesso quando você desejar. E se você olhar para dentro, você verá essa via de acesso. Um caminho que te leva de encontro ao próprio coração. Essa claridade, esse caminho é único porque ele te conduz a uma clareza de mente e paz no coração que você não pode adquirir no mundo material. Essa via de acesso ao teu coração, você pode trilhá-la quando você quiser. Agora, neste momento. Havia um aluno que me perguntava sempre, professor, nós podemos recitar assim um mantra contra a violência? Eu sempre citava as palavras de Mahatma Gandhi que dizia A não violência é o primeiro artigo da minha fé e o último artigo do meu credo. E que isso possa servir para todos nós. A não violência é o primeiro artigo da minha fé. E o último artigo do meu credo. Eu acho que isso, de uma certa forma, se reflete em todos nós diariamente. A nossa vida geralmente é tão insípida. É tão sem valor. Estamos costumeiramente dependendo das novelas, do resultado do nosso futebol, da transitoriedade das coisas efêmeras da vida. É muito mais importante hoje no Brasil se discutir amenidades, coisas que não são importantes em nosso país. Há pouco tempo atrás se discutia o Brasil todo sobre a vida íntima, a vida sexual do Ronaldo, jogador, o fenômeno. E que importância tem isso para todos nós? Que importância tem isso para você, telespectadora? Que importância tem para o teu coração? Que precisa ser saciado com paz, harmonia e equilíbrio. A sociedade não pode dar a você aquilo que é típico das pessoas medíocres. E só existirão líderes medíocres porque há pessoas medíocres que os colocam no poder. Então todos nós vivemos algum tipo interno de mediocridade. Porque se nós discutimos, se é relevante discutir a vida íntima, o pessoal, o sexual de determinado jogador, e se isso é importante, enquanto dezenas e centenas de crianças estão passando fome, necessidade, então realmente nós estamos perdidos. Porque há alguma coisa errada, profundamente equivocada, na nossa forma de pensar. Quando eu dependo, a minha felicidade depende de que o meu time de futebol ganhe, quando eu dependo, a minha felicidade depende do dinheiro que eu tenho na conta bancária, quando a minha felicidade depende das pessoas, eu estou numa situação complicada. Porque é uma felicidade dependitiva, ela não traz nenhum tipo de substrato para o meu próprio ser. Eu sempre digo às pessoas, e dizia sempre aos meus alunos, nos cursos de biocibernética aplicada, que nós deveríamos desenvolver algum tipo de consciência que fosse unitária da vida. E que, em primeira instância, dessemos aos nossos filhos, às pessoas que nos cercam, um significado pelo viver. Se você que é pai, nunca conversou com o teu filho a respeito do significado do viver, talvez seja importante fazer isto agora. Antes que eles aprendam de uma forma equivocada na rua. Agora, não tentem pôr a tua religião, a tua crença, porque as religiões, em última instância, cada uma vai expor um ponto de vista diferente e conflitivo sobre a realidade do viver. E, na verdade, só existe uma realidade do viver, é despertar para o amor. Despertar para a consciência universal e da maravilha que é o viver, e da maravilha que é o perceber a vida, da maravilha que é ter as pessoas ao teu redor, que você ama neste momento. Que maravilha é isso? Se nós conseguirmos, telespectador, nos maravilharmos com isto, com o simples fato do viver, nós seremos seres abençoados. Porque precisamos de muito pouco. Porque o simples fato do viver é o significado. E nós não precisamos complicar muito a vida. A vida é amor. A vida é a relação fraterna. A vida é não violência. A vida é abdicar de qualquer tipo de violência, seja ela falada, escrita ou ouvida. A não violência é o primeiro artigo da minha fé. É o último artigo do meu credo. Esta deveria ser, sem dúvida, a base sólida para uma sociedade mais feliz. Em vez de estarmos discutindo, e os jornais, as revistas, sobre a vida íntima de determinada personagem, sobre a vida pessoal, que não é relevante para ninguém, nem para você, nem para mim, telespectador. Mas, quando se discutir coisas relevantes, realmente, como educação, meios de sobrevivência digna, respeito universal aos seres, realmente nós estaremos numa sociedade mais competente, mais justa. Isso é possível? Nós podemos chegar lá. Depende de você, telespectador. Depende de mim. Não depende dos governantes, não depende dos religiosos, depende única e exclusivamente de mim e de você. O que você faz com a tua vida? Eu espero que o programa de hoje possa te ser útil, possa ampliar o teu grau de consciência, possa ajudar-te a elevar o padrão de percebimento do amor. O que você faz com a tua vida?